E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, acabei de entrar aqui agora na parte da manhã, ganho essa tela de carregamento, eu não sei o que que tarefa, alguma coisa que a gente fez, né, pra gente ter ganhado, provavelmente assim que você entrar, se você não entrou ainda, você vai ganhar essa tela de carregamento também. Então, item grátis é tudo, bem-vindo, tá? Vamos resgatar aqui, vim trazer um mapinha show de bola pra vocês ganhar XP no dia de hoje, e também queria falar pra vocês aí, se você puder me apoiar na loja de itens, eu fico muito grato, que Deus abençoe todo mundo que me apoia, eu preciso muito de ajuda de vocês, tá? Se puder, fortalece aí, eu tô sempre trazendo o vídeo aí pra ajudar vocês a catar recompensas grátis, beleza? Então, põe aqui, tag Coyote XP, você vai estar me ajudando, e além de catar recompensa grátis, eu trago os mapinhas de XP, que você sabe que aqui no canal tem mapinha de XP pra gente aí pegar, beleza? Vamos desse aqui, eu queria ver se tem alguma coisa aqui, aqui, ó, adquirido, tá? Esse item aqui, ó, tá na loja de itens, mel malhado, tá? Acho que a gente ganhou alguma coisa, e se você quiser aí presentear, ó, tá por 0 V-Bucks, tá? Você pode presentear aí alguma pessoa aí, algum amigo teu, tá? Só você mandar o presente aí, ó, só segurar, tá por 0 V-Bucks aí na loja de itens, então, se você quiser fortalecer alguém aí, ó, que não tenha o item, ó lá, adquirido, ó, pode mandar pra todos os amigos teus que está aí sem o item. Então, esse aí é um item que tá aqui, tá? Um gesto que tá de graça por 0 V-Bucks na loja de itens, eu vi agora há pouco, se você aí não viu, quiser aí mandar pra algum amigo, é só você clicar aqui e presentear, tá? Se você não tiver, provavelmente vai estar 0 V-Bucks, é só você adquirir ele também, beleza? Então, vamos pra cá, vamos pro mapinha de hoje, tá? Código aqui no... vai estar no comentário fixado, é esse mapa que vamos, tá? Você vai selecionar ele aqui, e tiver por pão privado pra você entrar sozinho. Então, acabei de entrar no mapa, é esse mapinha que a gente vai ganhar XP agora, tá? Vamos pôr o código, vamos vir pra cá, pra esse local de AFK, tá? Pra gente poder aí, ó, pode ver que tá dando uns XPzinhos, toda vez que você entrar no mapinha e começar a dar XP, é que o mapa vai estar funcionando, você vai ganhar uma quantia de XP, beleza? Então, se você entrou e for até o local de pôr o código, você vê que tá dando XP, porque o mapa está funcionando ainda. Você vai chegar aqui perto desse estabilado, e você vai fazer um gesto, vai andar pra frente e pra trás, e você vai vir pra cá, ó, pode ver que já ganhamos 700 e pouco XP, você vai vir pra esse local, onde a gente vai aguardar esse tempo pra gente ir para o mapa, tá? Pra gente ganhar XP. Então, assim que finalizar o tempinho aqui, eu volto e mostro pra vocês o resto do mapa. Então, zerou o tempo, já estamos aqui, vamos pôr o código, tá? Eu vou pôr o código aqui, tá um número aqui que eu tava testando outro código, mas não deu certo, mas o código é 666, tá? Então, vamos pôr o código aqui. Aqui já tá o 6, tá? Então, é 666, esse é o código que você vai pôr aqui, você vai clicar aqui, nessa opção aqui, ele vai dar secret, o bloco, eu acho que eu falo assim, e aqui na parte de baixo, você vai interagir com esse botãozinho aqui, de Star, XP, Star, AFK, XP, tá? Pra você começar a ganhar XP. Então, é 666 o código, você vai vir aqui e clicar nessa opção, e você já vai vir aqui pra este local, onde a gente vai tentar ganhar uma quantia de XP. Tem as tarefas diárias, você vai ver que eu vou realizar tarefas diárias também, com esse mapinha, tá? A cada 20 mil de XP, você consegue aí as tarefas diárias. Então, já catando 17 mil, você vai vir aqui neste local, aqui a gente vai pular, e vai clicar em interagir, que tá? Que tem um botãozinho aqui pra gente sair. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Aí, saímos, beleza? Já estamos com 35 mil de XP, então o mapinha é show de bola pra você ganhar uma quantia de XP, e se esse vídeo chegar sem lagos, eu trago outro mapinha hoje. Então, se você quiser outro mapinha, é só você clicar aí no like, tá? E me apoia na loja dele, que vocês estão mostrando, isso é muito importante. Aqui você clica nesse botãozinho também, tá? A hora que você chegar aqui. Vamos voltar pra lá, pro mesmo local que a gente tava, é só você fazer um gesto, andar pra frente e pra trás, você vai vir aqui. Já vamos aqui pro lado esquerdo, onde tá esse interagir, pra você vir para o local secreto. Então, o mapinha é show de bola aí. Já fizemos os três estais das tarefas diárias. Aqui a gente vai entrar nessa casa, que é um negócio que tá se pegando fogo. Você vai vir aqui, aqui você já vem aqui, ó, nesse relógio. É só você interagir com o relógio aí, pra já acelerar o seu XP. Você vai vir aqui onde tá essas caixas, tá? Cadê aqui? Aqui. Você vai encontrar outro botãozinho. É só você interagir aí. Se tem um comentário quanto XP que você ganhou, que eu sempre gosto de saber quanto XP vocês estão ganhando. Provavelmente, se você estiver fazendo o primeiro mapinha, você vai estar ganhando igual ou mais que eu. Assim que você fazer aí o botão, vamos pra cá, para o outro botãozinho, tá? Estamos com 80 mil XP. Vamos abrir aqui e aqui a gente vai sair de frente com ele aqui. Aqui, ó. Vem aqui na parte de baixo, beleza? Então, aí já estamos com 82 mil XP. Então, tive que dar uma cortadinha, subiu um pouquinho o XP e já estamos com 87. Vamos pra cá, pra essa casa de novo. Aqui você vai entrar nessa porta aqui do lado. E aqui nessa mesinha, você vai encontrar o outro botãozinho pra você interagir, beleza? Vamos agora para esse... Esqueci o nome desse local aqui, mas aqui a gente já vai encontrar bem facinho aí o botão, tá? Acho que é... Ah, agora eu não lembro aí. Mas na hora que se eu lembrar ainda, eu falo aí pra vocês. É o farol, né? Assim que você fazer isso, você já viu que já estamos quase 90 mil XP. Vamos entrar pra cá, onde está essa porta aqui, tá? Você vai abrir. E aqui vai ter as opções de você clicar nesses itens aqui, beleza? Então, você vai clicar aqui, ó. Clica desse daqui, clica esse. Clica esse daqui. E agora você clica nesse daqui pra você finalizar aí o mapinha. Então, mapinha show de bola pra você catar aí uns 100 mil XP. Eu falo pra vocês, ó. Pode ver que agora já está aumentando o nosso XP. Pra você deixar aqui algum tempo, tá? Deixa aqui em um, dois minutos que você cata uma quantia boa de XP. Sei que não deu muito aqui pra mim, mas provavelmente você vai ter catado uns 100 mil. É só você fazer umas duas, três vezes aí que você ganha aí bastante XP. Eu estou tentando sempre trazer os mapinhas da bastante XP, mas está meio difícil encontrar uns mapinhas. Não tem muito, mas assim que eu encontrar, eu vou trazer mapinha pra vocês. Provavelmente você deve ter catado mais aí. Toda vez que eu posto mapinha, a maioria do povo ganha mais XP que eu. Então, se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o like. Vamos bater 100 likes aí que eu trago outro mapinha ainda hoje pra vocês, tá? Talvez até na parte da tarde eu trago outro mapinha pra vocês. E um forte abraço e fiquem com Deus. E um forte abraço e fiquem com Deus.